Música Números 22, versículo 12, 13 e 14, diz assim Então disse Deus a Balaão Não irá com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque E disseram, Balaão recusou vir conosco Feche os seus olhos, peça o Espírito Santo que fale contigo Pai eu quero te agradecer pela tua palavra Quero te agradecer e eu sei que ela fluirá e frutificará nesse lugar Te peço que os nossos corações se abram e estejam prontos para receber o que o Senhor tem para nos dar Renova tua palavra em mim e flua os teus rios e a tua voz pela minha boca Que nós venhamos ser alimentados por ti Prega para nós Espírito Santo Te pedimos em o nome de Jesus, amém Balaão é o exemplo de um homem que começou bem e terminou mal E o que eu quero ministrar hoje É erros de um homem bem intencionado Irmãos, tem uma frase, tem um ditado popular, melhor dizendo, não uma frase Um ditado popular que diz Que de boa intenção o inferno está o que? Essa é uma frase popular, mas um pouco verdadeira, não sei até que ponto, nunca parei para analisar Mas de boa intenção o inferno está cheio, diz a frase, o conhecimento popular E Balaão quando você olha para a história desse profeta, era um profeta de Deus, um homem de Deus Balaão ele começa bem, é um homem bem intencionado, um homem de Deus muito bem intencionado Esse aqui são apenas três versículos que eu li Que mostra como ele era, o seu relacionamento com Deus Um homem dos Moabitas Alguns homens dos Moabitas, de uma tribo, de um reino Enviado por Balaque, o rei Procura Balaão e diz, olha, tem um povo acampado perto da minha cidade, perto do meu reino O povo de Israel, e eu preciso que você vá lá amaldiçoá-los Para que eu consiga vencê-los Irmãos, o povo de Israel tinha uma boa fama Nas nações Porque as nações sabiam do mar vermelho que tinha sido aberto Sabia das muralhas de Jericó que foram destruídas Sabia da fama do poder do Deus De Israel Nós precisamos agir de forma que a fama do Deus que nós servimos Possa ser conhecida e se tornar famosa pelos lugares que a gente passar Bastava Israel se acampar ao redor de um reino E o reino já ficava preocupado Porque já sabia e já tinha ouvido falar do que Deus tinha feito por esse povo E de repente Balaque vê este povo As portas dele E ele procura Balaão e diz Eu preciso que você amaldiçoe esse povo Para que eu possa vencê-lo Porque é interessante isso Algumas pessoas não precisam Ou ao invés de pensar se fortalecer para vencer Ele pensa em atrapalhar os outros para ele vencer Olha que coisa interessante Já naquela época Ao invés de Balaque pensar Como eu posso me fortalecer para vencer Ele está pensando Como eu posso enfraquecê-los para vencer E aí de repente Balaão como homem de Deus Vai lá, consulta a Deus Pergunta a Deus se ele pode ir E Deus fala, não pode E esse homem bem intencionado Em querendo agradar a Deus Fazer a vontade de Deus Manda o recado para o rei Dizendo, olha Deus falou que eu não posso sair daqui Se você olhar Depois que Deus permite ele ir Ele vai dizer para os enviados do rei Eu só direi O que Deus mandar ao de céu Olha que boa intenção Quando ele chega lá E o rei vira para ele E diz assim Balaão, amaldiçoa esse povo Ele disse Espera aí que eu vou lá Orar ao Senhor E ver o que é que eu posso dizer E eu só falarei O que Deus mandar eu disser Eu dizer Aí a Bíblia vai dizer Que esse homem Abençoa Israel Aí Balaão Balaque troca o lugar que ele é Para amaldiçoar E fala Eu te pedi Para amaldiçoar esse povo Aí ele diz assim Mas eu te disse Eu só vou dizer O que Deus mandar Eu dizer Ou seja Pensa em Balaão Um homem bem intencionado Um homem que está tentando Agradar a Deus Um homem que Realmente vai consultar a Deus Agora o que eu quero falar Para vocês é isso Os erros de um homem Bem intencionado Porque eu tenho certeza Que todos que estão sentados Aqui dentro São bem intencionados Eu tenho certeza Que cada um de nós Tem boas intenções Para com essa igreja E boas intenções Para com o Deus Dessa igreja Que é o Deus da sua vida Cada um de nós Somos bem intencionados Para com Deus Agora a questão Não é nós sermos Bem intencionados Mas é nós tomarmos cuidado Com os erros Que podemos cometer Ainda que estejamos Bem intencionados E Balaão cometeu Alguns erros E aconteceu algumas coisas Na vida de Balaão Que atrapalhou Mesmo que ele estivesse Com boa intenção E eu quero pegar Essa história Eu quero pegar Esse texto Você pode deixar Sua Bíblia aberta aí Porque tudo vai estar aí Nesse capítulo E você vai ver Que são coisas Que podem acontecer Comigo E contigo Primeira coisa Quando o diabo Olhar para nós E ver a nossa Boa intenção Pode acontecer O que aconteceu com ele Abra sua Bíblia Em Números 22 Versículo 15 Ao 17 Vai ser algo Bem prático Essa mensagem Olha o que diz Balaque porém Tornou Não Versículo 15 Primeiro De novo Enviou Balaque Príncipes Em maior número E mais honrados Do que os primeiros Os quais chegaram A Balaão E lhe disseram Assim diz Balaque Filho de Zipo Peço-te Não te demores Em vir a mim Porque grandemente Te honrarei E farei Tudo o que me disseres Vem pois Rogo-te Amaldiçoa-me Este povo Preste atenção Numa coisa Ele mandou Lá alguns Mensageiros No texto Que nós lemos Mas não Deu certo Balaque tinha Uma boa intenção Para com Deus Ele consultou Deus primeiro Antes de fazer as coisas Deus falou Para ele não ir E ele não foi Mas quando chega Esse recado Para o rei Balaque Ele diz Esse texto De novo enviou Balaque Príncipes Em maior números E mais honrados Que os primeiros E agora O versículo 17 Ele vai dizer Grandemente Te honrarei E farei Tudo Que me disseres Aqui eu vou aprender A primeira coisa Que pode Atingir Um homem Bem intencionado O diabo Vai tentar Nos impressionar Você pode repetir Isso comigo Só para você guardar Só didático O diabo Vai tentar Nos impressionar Veja uma coisa Um homem de Deus Dá a resposta certa Que era a resposta Que Deus Deu a ele Aí de repente O diabo Tenta impressionar Balaão Impressionar com o que? Fazendo com que Pessoas mais honradas Do que a primeira Insistisse Que Balaão Fosse até ele E ainda impressionar Dizendo Não será dado Só os presentes Primeiros Que foram dados Mas o rei disse Que grandemente Te honrará E vai fazer Tudo Que você pedir Você sabe qual Que é o grande problema O diabo Vai tentar Te dar Tudo Que você pedir Acredite O diabo Fica olhando O que Deus Não está te dando Para mostrar Que ele é melhor Do que o Deus Que você serve O problema É que ele não Aparece Para a gente De chifrudo Capa vermelha Cheirando enxofre E com tridente E com a cara Mais feia Que você já viu Ele não aparece Assim A vida Vai tentar Te dar Coisas que Deus Não está Querendo te dar A vida Vai querer Te impressionar Com uma felicidade Que parece Que Deus Não está te dando Porque deixa eu Falar uma coisa Para você Que eu tenho Repetido Nesse altar Eu tenho Repetido Para pessoas E em todo lugar Que eu vou Deus Não tem mais Compromisso Com a tua felicidade Do que ele tem Com a sua salvação Numa escala Para Deus Se dá Para ser feliz E ser salvo Ótimo Mas se dá Só para ser salvo Ele não está Preocupado Se você vai ser Feliz Nessa terra Ele está Preocupado Com a felicidade Sua Da eternidade Mas o diabo Não O diabo Está preocupado Em te fazer Feliz Agora O diabo Está preocupado Em te dar O que você Quer Agora Você vê Para faraó Faraó Vira para o povo De Deus E fala Não precisa ir Para o deserto Adorar Adorar aqui mesmo É engraçado Deus Ele não quer Adoração De qualquer jeito Mas o diabo Desde que você Adore a ele Também Não está preocupado Se você vai Adorar a Deus Se você vai Vim no culto Pelo contrário Quando Moisés Falou Deus falou Que quer que eu E o meu povo Vá até o deserto Para prestar culto A ele Faraó disse Pode prestar culto Aqui mesmo Irmão Tudo que o diabo Quer Que você não saia Do mundo Que o mundo Entre em você Tudo que o diabo Quer E aí O que acontece Ele tenta Impressionar Balaão Ele envia Pessoas Que vai honrá-lo Como ninguém Honra a ele Dentro da igreja Ele vai tentar Com que pessoas Honre A mim E a você Como nunca Fomos Ou pensamos Que não fomos Honrados Por Deus O diabo Vai tentar Fazer com que você Se sinta Valorizado De uma maneira Que pareça Que Deus Nunca te valorizou A estratégia A estratégia Que o diabo Fez Para tentar Pegar Esse homem Tão bem Intencionado Era Impressioná-lo Com a liberalidade Das trevas Irmão Tome cuidado Com isso Tem um outro Ditado popular Que diz Esmola demais O santo Desconfia Já viu isso É engraçado A gente só usa Esse pretexto E esse preceito Quando está falando A respeito de Deus Deus começa a abençoar A gente Deus começa A abrir as portas Para a gente A gente fica assim Estou até com medo De tão bom que está Mas quando o mundo Começa a nos lisonjear A nos dar tudo A gente não desconfia A gente acha normal A gente acha Que está tendo sorte A gente olha Irmãos É só olhar Nos telejornais Esses dias Estava passando No telejornal Mais de 600 pessoas Que foram enganadas Num golpe da casa própria E era simples o negócio Casas vendidas Abaixo do preço Irmão Tem alguma coisa de errado Se o cara quer me vender Um negócio de 5 mil Por dois Eu pergunto Você tem nota fiscal? Porque daqui a pouco Já pensou Eu estou preso Porque Interceptação Ou receptor De coisa roubada Mas o diabo Ele quer fazer Com que a gente pense Se não Hoje eu acordei Com sorte Veja só Israel Nem me procura Mas o rei Olha Olha o que estava acontecendo Talvez Balaão Podia pensar Israel Eu sou profeta Não me procura Mas Balak Está me procurando Irmão Toma cuidado Quando pessoas Que não deveriam Te procurar Começar a te procurar É para poder Ficar te mostrando Que o pessoal De casa Não está te valorizando E os outros Estão te valorizando É assim É assim Que muita gente Tem caído É assim Que muita gente Bem intencionada Está perdendo Tudo Porque O diabo Vai tentar Fazer você Ser valorizado Por pessoas Que não deveriam Te valorizar Para você Olhar e falar Poxa Dentro da igreja Não é assim Lá dentro Da minha casa Não é assim Minha esposa Não me trata assim Meu marido Não me trata assim Ok O diabo Só quer te agarrar E depois Ele faz O que quiser Contigo Fala com o seu irmão Vigia Não se impressione Fale para ele Não se impressione Fale para ele Não se impressione Desconfie Não, está vendo Está me valorizando Irmão Olha Irmão Eu sei que você é bonito Aqui nessa igreja Só tem gente bonita Amém O mais feio Aqui ganha Para Miss Universo Presta atenção Numa coisa Só tem gente bonita Mas deixa eu te falar Se tu é casado Se tu é casada E tem alguém Te dando mole É o demônio É o capeta Você está entendendo isso? Se você não entendeu É o satanás Vestido de saia Ou vestido de Brad Pitt Mas foge dele Porque por mais lindo e linda Que você seja É satanás Que está te dizendo Venha para os meus braços De fogo Irmão Toma cuidado A gente está se deixando Impressionar A gente está perdendo Porque está deixando Ser impressionado Pelas coisas Irmão grave uma coisa A grama do vizinho Sempre vai ser mais verde Que a tua Sabe por quê? Quem tem grama em casa aqui? Ou quem já teve grama em casa? Eu sei que quem já teve É porque botou concreto naquilo Porque não aguentou mais Mas olha só Se você teve grama em casa Você já viu Que se você se afastar dessa grama E dar uma boa distância Todo mundo vai dizer Olha que grama verdinho Eu queria um gramado daquele Aí quando chega perto Cheio de falhas Cheio de mato Cheio de não sei o quê Isso quando de longe A gente não confunde Mato com grama É assim ou não é irmão? Já sei que tem um monte de mato De grama Na casa de um monte Mas é mais ou menos assim Agora por que Que a grama do vizinho É sempre melhor Que a nossa grama? Porque está de longe E de longe Até mato parece grama Se estiver cortadinho Na mesma altura O casamento da pessoa Que mora do lado da tua casa Sempre vai parecer mais perfeito Que o teu Lógico Você não dorme com ela E nem com ele Você não está lá Na hora de pagar as contas Não é assim? O emprego do outro Parece sempre melhor Do que o teu Por quê? O patrão é dele Não é teu E pelo contrário Na hora que você passa Na empresa Fala o dia que você quiser Para trabalhar aqui Ai de tu Você não sabe Sabe aquela história Olha como é que hoje Eu estou cheio de frases populares Mas olha aquela coisa Que Quando a pessoa Deixa É que descobre Que era Feliz Era feliz E não Sabia Fala com o seu irmão Descobre isso não Continua feliz O problema é que a gente Para descobrir Que é feliz Tem que perder Olha só A gente não consegue ver Que a gente é feliz agora A gente precisa perder Para dizer Eu era feliz E não sabia Se eu fosse você Se eu fosse você Irmão Eu fazia uma jantinha Fresquinha hoje Porque você é feliz E não sabe Irmão Se eu fosse você Eu fazia qualquer coisa Também Porque você é feliz E não sabia O problema é que Quando eu falo para mim Então a gente pula essa parte Mas presta atenção na coisa O problema nosso é esse A gente consegue um emprego Dali um mês Está reclamando do emprego Perde o emprego Arromba teu emprego E fala Meu Deus O outro é que era bom Não, não aguento mais O meu patrão Aí tem um pior Fala Eu era feliz E não sabia O nosso problema Sabe qual é? A grama do vizinho Sempre mais verdinha Que a nossa Até a gente passar Morar na casa dele Aí a gente vai ver Quais ingresia Que tem lá dentro Você sabe qual é A missão do diabo? Te impressionar Me impressionar Você sabe? Eu sou humano E muitas das vezes Eu olho para a igreja De colega e falo Poxa, aquela igreja É top Parece que não tem problema Até começar a conversar com ele E descobri E falo assim Deixa eu lá com o meu povo Que eu estou bem demais Deixa eu lá com os meus problemas Que eu estou no lucro Sabe? O problema nosso É que a gente só valoriza O que a gente não tem Irmão Comece a valorizar O que você tem Comece a valorizar O que Deus te deu Porque se você valorizar O que Deus te deu O diabo não vai conseguir Te impressionar E quando ele consegue Nos impressionar Ele consegue nos desviar O olhar E ele consegue nos fazer Ver de uma maneira Que corrompe Aquilo que acreditamos E se você olhar Para a Bíblia Estratégia de Satanás Para um homem bem intencionado Chamado Balaão Vamos mandar para lá Príncipes mais honrados Para ele ver Que nós estamos honrando Ele ao extremo Vamos mandar Dizendo não que vamos Dar um presente Mas vamos fazer Tudo que eles pedirem Irmãos Quantos aqui Lembram Das promessas Que Quando estava namorando Um fez para o outro O problema é que A cabeça da Raquel É um computador Ela lembra de coisa Até que eu não falei É um negócio assim Estranho Né Mas preste atenção Marinos que prometiam A lua Não é Não amor Eu vou te dar um carro Quando a gente casar Eu dei Essa parte Por isso que eu estou falando Olha só Mas aí tem um dito Popular que diz assim Antes tarde Do que nunca Hoje eu estou fera Desse negócio Presta atenção Numa coisa Presta atenção Numa coisa Qual que Por que Por que Não é que esse cara Acha Não é que os casais Pensam assim Ah depois eu não faço E acabou Não é isso Mas todo mundo Está bem intencionado É um monte de promessa As mulheres falando Nunca vou ter dor de cabeça E nunca Vou estar com mal estar Aí vai Aí vai Mas todo mundo Bem intencionado Fala com seu irmão Todo mundo Bem intencionado Mas qual que é o problema É esse aqui É o balaque Dizendo assim Tudo que você pedir Eu vou te dar E eu vou fazer Irmãos Não se impressione Primeiro conselho que eu dou Para todos nós Que somos aqui Bem intencionados Segundo Versículo 18 Ou versículo 21 Outro erro Que pode cometer Quem é bem intencionado E eu te mostrei Balaão No início Era bem intencionado Respondeu Agora Versículo 18 e 21 Diz Respondeu o balaão Aos oficiais de balaque Ainda Olha um cara Bem intencionado Que Ainda que balaque Me desse a sua casa Cheia de prata E de ouro Eu não poderia Traspassar o mandato Do senhor Meu Deus Para fazer coisa Pequena ou grande Olha só que coisa Olha o que esse cara Está dizendo Olha Diz para balaque Que ainda que ele me desse A casa dele Cheia de prata E de ouro Eu não deixaria De obedecer a Deus O cara é bem Intencionado Senhor Eu vou lá Mas mesmo que Queira me fazer Pecar Eu não vou pecar Senhor Eu vou lá Eu vou lá Naquele grupinho Que está me chamando E eu vou mostrar Que o senhor Meu Deus Tudo bem intencionado Irmão Entende uma coisa Tem lugar Que você não tem Que ir lá Tem lugar Que não é Para nós Não Mas eu vou lá Para brilhar A luz E meias trevas Amigo O balaque Pensou exatamente isso Balaque Tinha a mesma intenção Mas deu errado A história dele Foi fatal No final Balaão Versículo 19 O erro dele Agora pois Rogo-vos Ele estava indo muito bem No versículo 18 Mas olha aqui Outro erro dele Agora pois Rogo-vos Que também Aqui fiqueis Essa noite Para que eu saiba O que mais O senhor me dirá Veio pois O senhor A balaão De noite E disse Se aqueles homens Vieram chamar-te Levanta-te Vai com eles Todavia fará Somente o que eu Disser Então o balaão Levantou-se pela manhã O bardou A sua jumenta E partiu Com os príncipes De Moab Aqui entra o segundo Problema da turma Bem intencionada Versículo 18 A 21 Ele já tinha Perguntado a Deus Deus já tinha Respondido Qual foi a resposta De Deus Não vai Só que os caras Vieram para impressionar Ele Ele fala um negócio Muito bonitinho Ainda que Balaque me desse A casa dele Cheinha de prato E de ouro Eu não iria Mas ele fala Aguenta aí Que eu vou falar Com o Jeová De novo Aqui eu vou Aprender a segunda Coisa Que pode afetar Alguém bem Intencionado Não pergunte De novo Aquilo que Deus Já respondeu Irmão Sabe o que Atrapalhou A vida desse Cara Foi perguntar De novo O que Deus Já tinha Respondido Ele já tinha Perguntado a Deus Senhor Eu devo ir Deus falou Não vai Aí os caras Vêm Impressiona ele Ele fica Impressionado Diz Espera aí Que eu vou Perguntar De novo Irmão Deus Já tinha Dado Resposta Você sabe Qual que é O nosso problema A gente Começa bem Quer fazer A vontade De Deus Mas no fundo No fundo Quer mudar A vontade De Deus Balaão No fundo No fundo Queria Ver se Deus mudava De ideia E o problema Aconteceu Deus mudou Deus ainda Feio Irmãos Eu entendo Se você olhar Essa história Toda de Balaão Eu entendo Por que que Deus Na primeira vez Disse que não podia Porque ele sabia O que que ia acontecer Com Balaão Se ele fosse Ele ainda faz Uma ressalva Eu sei que você Está querendo ir Você vai Mas faz o que Eu estou falando E desde o início Ele está dizendo Desde o início Bem intencionado Eu só vou Se Deus deixar E eu só falo Que Ele deixar Irmão Mas olha só Se Deus já falou Que não é para fazer Não insiste Porque Deus deixa Não insiste com Deus Porque Deus deixa Mesmo sabendo Que vai dar ruim Lá na frente Você já viu Aquelas crianças Ou aqueles filhos Ou você mesmo Nem preciso ir longe Que as vezes Fica assim Nós Já deram a resposta A gente vai lá e fala Poxa Mas será que não dá para ser E fica insistindo E já viu Que tem hora Que a mãe Ou seja lá quem for Fala Ah então vai Já viu isso Deus faz isso também Irmão Fica insistindo com Deus Ele vai deixar Mas tu vai se arrebentar Irmão Quando Deus nega Quando Deus não deixa Tem um motivo Ele não fica lá Não Hoje Eu estou Afim de Atrapalhar os outros Hoje eu estou afim De fazer os outros Não consigo Não Ele quando não deixa A gente fazer alguma coisa É porque ele sabe Por que que não pode Ele sabe qual é O fim dessa história E que vai dar ruim Mas Balaque faz o que? Vai lá Senhor Os caras estão aí Aí Deus fala Os caras estão aí Vieram Balaão Balaão Fala Senhor Os caras estão aí Ah os caras estão aí Então você vai Irmão Para de insistir Com coisas que Deus já respondeu Amém? Porque o cara Era bem intencionado Versículo 18 mostra Que ele tinha até Boa intenção Mas ele insistiu Naquilo que Deus já respondeu E quando a gente insiste Naquilo que Deus já respondeu Tem hora que Deus vai deixar Mesmo sabendo Que o fim Não vai ser legal Terceira coisa Que eu aprendo Versículo 22 Aí olha o que que acontece Acendeu-se a ira de Deus Porque ele se foi Olha que coisa interessante Se você não ler isso aqui Com atenção Você vai achar isso Meio sem sentido Deus deixa aí E Deus fica com raiva Igualzinho você Que deixa a pessoa fazer Porque estavam te enchendo A paciência E depois fica Ah eu vou arrebentar ele Vai dizer que você não é assim Irmão O cara fica lá Ó Ah então vai Depois não responde mais O whatsapp do pobre coitado Botou de castigo Você está entendendo isso Irmão? Foi isso aqui Aí olha o que o versículo 22 diz Acendeu-se a ira de Deus Porque ele foi Mas por quê? Ah não estou entendendo o Senhor Só falou para eu ir Não Eu falei para você não ir Você é que é insistente Aí ele está dizendo aqui Porque ele se foi E o anjo do Senhor Pôs-se-lhe no caminho Por adversário O anjo que era para proteger Virou adversário dele Por quê? Porque ele foi Irmão Você sabe o que que é Olha Um demônio como adversário É uma coisa Agora um anjo como adversário É outra Porque um demônio Está em nome de si próprio Um anjo está em nome de Deus Olha Queira Ter um demônio Como adversário Um anjo não Porque se o anjo For o nosso adversário É porque Deus Mandou ele ser E se Deus Mandou ele ser Ele tem unção E autoridade de Deus Para te barrar E não tem oração Que resolve Não tem Nada na sua vida Que resolve Quando o anjo do Senhor Se torna seu adversário Fala que seu irmão Vigia Olha o que está dizendo O anjo do Senhor Se colocou no caminho Como adversário Ora Balaão Ia caminhando Montado na sua jumenta E dois servos E dois de seus servos Com ele Aqui eu aprendo A terceira coisa E foi um erro De Balaão Não lute contra aquilo Que Deus Não quer Lhe permitir E eu vou traduzir Aqui de forma melhor Não lute contra aquilo Que Deus quer impedir Ficou melhor Repita comigo Não lute Contra aquilo Que Deus quer impedir Olha só Balaão Recebeu a resposta De Deus Não vá Balaão Vai insistir Com Deus Deus diz Vá Mas no meio Do caminho Deus se ira E fala O anjo O anjo Vai lá E fica como adversário Dele Deus está impedindo O caminho E Balaão Forçando o caminho Deus impede O caminho Balaão Força o caminho Não lute Contra aquilo Que Deus quer impedir Deus sabia Que ele ia errar Ele estava dando Uma segunda chance De ele acertar Ou seja De ele voltar A primeira resposta Algumas vezes Nós estamos lutando Contra o anjo De Deus Irmão Tem hora Que Deus mandou O anjo dele Para travar o caminho Para impedir A gente de fazer burrada E a gente Continua insistindo A gente continua Empurrando Por isso que eu falei A mensagem Vai ser bem prática Cuidado Para você Não lutar Contra o anjo De Deus Porque se for Anjo das trevas O nome do Senhor Na tua boca Repreende E abre caminho Agora se o anjo É de Deus Não tem ninguém Que abre caminho Quarta coisa Versículo 23 Versículo 25 E versículo 27 Viu pois a jumenta O anjo do Senhor Parado no caminho Com a sua espada Desembanhada Na mão Pelo que se desviou A jumenta Do caminho O que a jumenta fez? Parou de ir Para onde Balaão Queria Indo pelo campo Então Balaão Qual a reação De Balaão Irmão? Espancou a jumenta Para fazê-la Voltar ao caminho Olha o versículo 25 É que Isso acontece Várias vezes Vendo pois a jumenta O anjo do Senhor Cozeu-se contra o muro E apertou Contra a sebe Ou o pé De Balaão Pelo que ele Tornou o que? A espancá-la A jumenta Estava só livrando Balaão A jumenta Estava só tirando Ele do caminho Errado A jumenta Estava só impedindo Ele de encontrar Com o anjo Porque a jumenta Viu o anjo O Balaão Não via O Balaão Que era para ver o anjo Mas a jumenta Que estava vendo Ele estava tão desconectado Que a jumenta Viu o que ele tinha que ver Versículo 27 Vendo a jumenta O anjo do Senhor Ele tentando de novo o caminho Vendo a jumenta O anjo do Senhor Deixou-se cair Debaixo de Balaão Acendeu-se A ira de Balaão Espancou a jumenta Com a vara A jumenta Está fazendo de tudo Para ele não errar o caminho A jumenta Agora Não desvia A jumenta Agora Não espreme O pé dele Para se desviar Do anjo Mas a jumenta Se deixa cair Sabe o que a jumenta faz? Se joga no chão E agora Ela apanha Mais do que antes Porque ela está Tentando fazer Com que ele Não vá Pelaquele caminho Aqui eu aprendo A quarta coisa O quarto erro Que pode cometer Um cara bem Intencionado Nós costumamos Bater Em quem Deus usa Para nos corrigir A gente A gente costuma Bater Naquele que está Tentando acertar O nosso caminho A gente costuma Bater naquele Que está tentando Dizer Puxar a gente Não, você não vai Você não vai Você não é o dono Da minha vida Pastor Todo não manda Em mim Eu sou o dono Do meu próprio Nariz Quem é esse pastor Para ficar achando Que vai me controlar É bonitinho Quem é esse pastor Que fica achando Que vai controlar A minha vida Eu saí daquela igreja Menino Não dá não Aqui dali É meio Quartel Tem que ir no culto terça Tem que ir no culto quinta Domingo Parece que não tem vida A gente tem mania De bater Nas pessoas Que Deus usa Para não deixar A gente errar o caminho Olha o que que Balaão Faz Espanca ela A primeira vez Porque Porque ela saiu Do caminho E foi para o campo Espanca ela E volta para o caminho Agora ela se espreme Para se afastar Do anjo de Deus Por que? Se você vai ver Lá na frente O anjo Disse para Balaão Se ela não faz O que fez E você chega até mim Eu te mato Aquela jumenta Estava salvando A vida de Balaão Enquanto ela estava Dizendo Balaão estava dizendo Que a jumenta Estava acabando Com a vida dele Irmão Nós temos que pedir Discernimento a Deus Porque tem muita gente Que vem no nosso ouvido Para dizer É vai nesse caminho Mesmo Olha isso aí Não tem problema não Caminha E o diabo está lá Só esperando De braços abertos Para te receber Para te receber não Os outros Porque você não vai Presta atenção Numa coisa E a jumenta Está apanhando Porque ela está Tentando evitar O mal Chegar Irmão Tome cuidado Quando você Quando você For bater Alguém Com a sua Boca Tome cuidado Quando você For julgar Alguém Porque talvez Ele é uma Jumenta de Deus Para não Deixar o anjo De Deus De Deus Matar E acabar Com a sua História A gente tem Mania De sair Batendo Em todo Mundo Crente tem Essa mania Mania Demonica Esse troço Eu tenho Separado De uns textos Que eu tenho Visto Na Bíblia A gente Fala Do que Não Entende Diz A Bíblia Não Irmão Você não Entende Então não Comenta Aquilo Larga Para lá Isso é Coisa De Deus Deus É o dono Da igreja Ele é o dono De todas As igrejas De Petrópolis Se o cara Está fazendo No teu Pensamento Se o cara Lá está fazendo Errado É problema Dele Com Deus Porque é Deus Que é o dono Da igreja Você está Entendendo? Não fale Mal dos Outros E aí A gente Fica Batendo Nos Outros A gente Fica Falando Dos Outros E a gente Não Fulano Quer me Controlar Fulano Quer Isso Não Amigo Presta A jumenta Não queria Controlar Balaão A jumenta Só queria Salvar Balaão E a gente Tem o hábito De querer Bater Em quem Está tentando Nos ajudar A corrigir Olha só No versículo 29 Fica pior Ainda Ele se ira Tanto Contra A jumenta Que ele Diz Assim Respondeu Balaão A jumenta Aliás Versículo 28 Nisso Abriu O Senhor A boca Da jumenta Escuta Só Tem crente Que tem Um coração Tão duro Que Deus Não pode Usar Profeta Tem que Usar Um burro Porque se Usar O profeta Vai dizer Não Ele já Sabia De alguma Coisa O pastor Sabia Não é Possível Olha Esse pastor O pastor Falou Para ele Por isso Isso ali Foi alguém Que contou Para ele Para não Restar Dúvida Olha o que Diz Nisso Abriu O Senhor A boca Da jumenta Ei O profeta Era Balaão E agora Deus tem Que usar O jumento Aí Olha o que Diz O qual Perguntou A Balaão O que Te fiz Eu Para que Me espancasse Essas Três Vezes Mas Só Uma coisa Aqui Ainda Não sabia Que era O anjo Balaão Estava Tão Perdido Da vida Que Começou A Conversar Com a jumenta Você imagina O seguinte Você sai Aqui Da igreja Vê Um cachorrinho Ali Enquanto Você está Esperando O ônibus Ele fala E aí Tudo bem Olha só Você vai Chegar em casa Mais rápido Que o ônibus Mas você Não vai estar Normal Se você Falar Tom E como É que Você vai Perder Sua mãe O cara Estava Tão Para lá De sei lá O que Que a jumenta Vira para ele Assim Por que Que eu Te fiz Para você Me espancar Ele Responde Irmão Tem hora Que a gente Está tão Sem noção Que está Conversando Com Satanás E não Sabe Tem hora Que a gente Está tão Sem noção Porque Satanás Não vai botar Um cachorrinho Para falar Contigo Tem gente Que conversa Com planta Ela nunca Te respondeu Mas se ela Te responder Está com algo de errado Satanás Nunca vai usar Uma planta Para falar Contigo Mas vai usar Uma pessoa Que você Conhece Vai usar Um amigo Do trabalho Vai usar Um colega De facebook Vai usar Alguém Que você Já conheceu E agora Está contigo Lá Conheceu Algum lugar Vai usar Alguém E sabe E sabe Qual Que é O problema Assim Como Já ia Falar Salomão Gibeão Balaão Assim Como Assim Como Balaão Está Conversando Com a Jumenta Sem perceber Ainda Que é o Anjo Do Senhor Tem um monte De crente Conversando Com Satanás Pensando Que está Conversando Com gente E está Parando Para ouvir Irmão É Simples É Simples Saber Se você Está Conversando Com a Pessoa Ou Com Alguém Dentro Dela É Simples É Só Ver Se ela Está Quebrando O princípio Da palavra De Deus Ou Não Porque Se tiver Quebrando Você Não Está Conversando Com Ela Você Está Conversando Com Deus Dela Você Está Conversando Com O cara Que está Dentro Dela Porque Deus Nunca Vai usar Nunca Vai usar Uma Pessoa Para Te Autorizar Pecar Deus Nunca Vai Usar Ninguém Para Falar Pode Ir Que Eu Estou Contigo Numa Parada Que Você Sabe Que Na Bíblia Está Errado Então Se Você Está Parando Para Ouvir Essa Turma Você Está Conversando Com Satanás Fazendo De Conta Que É Deus Fala Que Seu Irmão Essa Mensagem Está Tensa Tem Gente Conversando Com Diabo Igual Balaão Conversou Com A Jumenta Mas A Diferença Que O Diabo Não Vai Usar Jumenta Que Você Corre E Repreende Agora Vai Usar As Pessoas Que Você Conhece Para Mandar Fazer O Que Você Sabe Que Não Pode Irmão Um dia Eu Estava Falando Uma Pessoa Me Perguntou Pastor Por que Que A gente Não Ensina As Coisas Que Não Pode Fazer Eu Respondi É Simples Sabe Por que Eu Não Ensino Aqui As Coisas Que A Gente Não Pode Fazer Porque Se Você Perguntar Para Um Cara Que Nunca Entrou Numa Igreja E Perguntar Ele Crente Bebe Que Ele Vai Responder Não Se Você Perguntar Para Um Cara Que Nunca Entrou Numa Igreja Evangelica E Falar Com Ele Crente Fuma Que Ele Vai Responder Não Se Você Perguntar Para Qualquer Homem De Qualquer Outra Religião Que Não Seja Tua E Virar Para Ele Assim Crente Pode Ter Mais De Uma Mulher Ou Mais De Um Homem Que Ele Vai Responder Então Para Que Eu Tenho Que Ensinar Se O Cara Que Nem É Crente Nem Entra Igreja Já Sabe Mas Sabe Qual Nosso Problema A Gente Faz De Conta Que Não Sabe A Gente Dá Um Jeito De Apagar A Culpa Da Nossa Cabeça A Gente Procura Gente Que A Nossa Volta Amigos E Amigas Que Estão De Acordo Com Aquilo Que Eu Penso Para Que Eu Ficar Assim Não Eu Posso Fazer Amigo Sabe Qual É O Problema Cada Um Dar A Conta De Si Diante De Deus Não Vai Adiantar Falar Assim Não Mas Foi Aquele Endemoniado Que Me Falou Não O Endemoniado Vai Ser Tratado Depois Agora Se Você Chegou Lá Primeiro No Tribunal De Deus É Você Que Responde Primeiro E Tem Mais Se Você Foi Primeiro E O Endemoniado Ficou Se Ele Encontrar Com Jesus Lá Em Gadara Ele Vai Sê Liberto Vai Pro Céu E Nem Vai Encontrar Com Ele Para Dar Uma Coça Nele Fala Com Se Liga Irmão Para Não Bater Papo Com Capeta Porque Tem Crente Desavisado Batendo Papo Com Capeta Deixando Capeta Falar No Celular Com Ele Deixando Capeta Falar No Facebook Com Ele Deixando Capeta Falar Com Ele Dentro Da Igreja Irmão Você Sabe Uma Das Orações Que Eu Faço Aqui Você Já Viu Demônio Caindo Aqui Não É Já Caiu Eu Cheguei Lá No Ouvido Quietinho Falei Demônio Sai Sem Fazer Algazar Porque Eu Tenho Para mim Uma Coisa Se Uma Pessoa Cai Endemoniada Aqui Ela Fica Com Vergonha De Vir Aqui Toda Pessoa Que Você Conhece Que Era Endemoniada Caia Toda Hora O que Ela Já Falou Para Tu Não Tem Vergonha De Lá Porque Eu Caio Toda Vez Que Eu Vou Lá Já Viu Isso Então Eu Faço Uma Oração Direto Fala Senhor Qualquer Demônio Que Passar Por Aquela Porta Entre Amordaçado Entre Ensurdecido Entre Amarrado E Entre Cegado Para Não Fazer Nada Por Que Porque Se Começar A Show De Demônio Aqui A Pessoa Fala Não Eu Não Vou Porque Toda Vez Que Não Eu Não Sei Que Tem Lá Que Faz Eu Me Sentir Mal É Assim Que O Pessoal Fala É Estratégia De Satanás Embora Eu Faça Essa Oração Pode Ser Que Até Dentro Da Igreja Você Comece A Bater Papo Com Capeta Irmão Não Menina Você Está Certo Não Menina Não Menino Você Está Certo É Larga Não Isso Mesmo Esquenta Porque O pastor Fala Não Ele Viaja Na Maionese Liga Não Ele É Meio Assim Quadradão Irmão Eu Prefiro Subir Quadrado Para o céu Do que Descer Redondo Para o inferno Trocadilho Mas Recebe Manto Você Está Entendendo O pastor É Muito Careta Fica Falando Que Não Pode Beber Nós Estamos No Século 21 Irmão Eu Prefiro Ir Careta Para o céu Do que Todo Moderninho Para o inferno Você Tem que Escolher No No mundo Só tem Dois Reinos Das Trevas E Da Luz Não Não Assim Eu Vou Ficar No Meio Não Quero Ninguém Não Tem Isso Se Você Já Não Quis Ser Da Luz Já É Das Trevas Pronto Você Já Decidiu Não Pastor Não Tomei Minha Decisão Não Amigo Negou A Luz Já É Das Trevas Acabou É Automático Presta atenção Numa Coisa A Bíblia Vai Dizer O Salmista Vai Dizer O Livra Dos Meus Inimigos Aqueles Que Me Lisonjeiam Com os Lábios Mas Desejam Meu Mal O Salmista Estava Rodeado De Gente Que Falava Tudo Que Ele Queria Ouvir Mas Estava Pensando Uma Hora Ele Vai Cair Irmão Você Sabe Quem É Que Nos Ajuda De Verdade Quem Fala Verdade Para Nós Mas Essa Turma A Gente Não Gosta A Gente Bate Nele Fulano Se Mete Na Vida De Todo Mundo Fulano Agora Está Esquisito Fica Dizendo Que Eu Estou Errado A Bíblia Diz Que Amigo De Verdade É Como Ferro Que Com Ferro Se Afia Preste Atenção Numa Coisa Cuidado Porque O Diabo Vai Tentar Chegar Perto De Você Para Bater Um Papo Contigo Ele Vai Tentar O Tempo Todo No Seu Emprego Na Sua Casa Na Internet Na Sua Escola Na Sua Faculdade No Meio Que Você Anda Na Sua Família Ele Vai Tentar Bater Um Papo Contigo Então Se Liga No Que Ele Está Falando Porque Se Ele Estiver Falando Contra A Palavra De Deus Deus Nunca Vai Contra Sua Própria Palavra Você Entende Isso? Fala Com seu Irmão Não Bata Papo Com Capeta Nós Costumamos Bater Em Quem Deus Está Usando Para Nos Corrigir Quinta Coisa Números 22 Versículo 33 Porém A jumenta Me Viu E Já Três Vezes Se Desviou Diante De Mim É O Anjo Falando Pela Boca Porque Agora Ele Vai Entender Que É O Anjo A jumenta Porém Me Viu E Já Três Vezes Se Desviou Diante De Mim Se Ela Não Se Tivesse Desviado De Mim Na Verdade Que Eu Te Haveria Matado Deixando Ela Com Vida O Anjo Ia Poupar A jumenta E Matar O Profeta Olha Só Mas Por que Que Isso Não Aconteceu Porque Ela Desviou O caminho Sabe O que Eu Vejo Aqui Ele Não Entendeu Que O Desvio Estava Acontecendo Para O Salvar Sabe O que Eu Aprendo Com Esse Texto Existem Coisas Erradas Que Estão Dando Na Sua Vida Olha Existem Coisas Que Estão Dando Errado Na Sua Vida Só Para Te Salvar E A Gente Está Botando Culpa Em Deus Deus Não Me Abençoa Deus Não Abre A Porta Deus Não Faz Isso Só Está Tem Coisa Que Está Acontecendo Na Nossa Vida Não É Porque Deus Está Tentando Nos Dar Livramento Olha O que A Bíblia Diz O Cara Está Indo Por Um Caminho O Caminho Dá Errado Que A Jumenta Sai A Bíblia Diz Se Desvia Do Caminho Existem Coisas Que Estão Fora Do Curso Que Você Programou Porque Deus Está Tentando Te Salvar Existem Coisas Que Estão Saindo Fora Do Programado Porque Deus Sabe Que Se O Seu Programa Der Certo Você Vai Dar Errado Então Deus Está Impedindo Que A Programação Que A Gente Programou O Plano Que A Gente Fez Está Dando Errado Por Uma Benção De Deus Na Nossa Vida Porque Existem Coisas Na Nossa Vida Que Se Acontecer Como Planejamos É O Fim Da Nossa Vida É O Fim Da Nossa Existência Espiritual No Sentido De Eternidade Deus Tem Alguns Desvios Na Nossa Vida Como Um Grande Livramento Murmuramos Muitas Vezes Por Coisas Que Não Saíram Como Programamos Eu Não Sei Por Que Deus Deixou Isso Acontecer Eu Não Sei Por Que Aquilo Foi Daquele Jeito Irmão Preste Atenção Tinha Um Rei De Israel Que Estava Marcado Para Morrer E Quem Marcou Foi Deus Mandou O Profeta Isaías Lá E Disse Para Ezequias Você Vai Morrer Ezequias Chora E Pede A Deus Deixa Eu Ficar Vivo Deus Sabia Que O Melhor Que Podia Acontecer Para Ele Era Morrer Mas Ele Foi Lá E Insistiu Lembra Que Eu Falei Fica Insistindo Não Que Deus Deixe Só Que Aí Ele Falou Volta lá E Diz Que Eu Acrescentei 15 Anos Porque Ele Merece Ele Era Ezequias Era Um Bom Filho De Deus E Deus Atendeu Só Que Nesse Período Logo Um Ou Dois Anos Depois Da Sobrevida Nasceu Manassés O Pior Rei De Israel O Que Fez O Povo Pecar E A Nação Padeceu Por Causa Do Filho Que Nasceu Depois Da Prorrogação Algumas Coisas Acontecem Na Nossa Vida Mas Acredite A Bíblia Diz Tudo Contribui Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus A Bíblia Vai Dizer Mais Completa Do Que Isso Todas As Coisas Contribuem Conjuntamente Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Então Escute Que Eu Vou Te Dizer Parece Loucura Mas A Bíblia Nos Ensina Que Até O Que Deus Permite Acontecer De Ruim Na Nossa Vida Se Transforma Num Bem Lá Na Frente É Diferente Quando Eu Vou Lá E Peco Porque Também Tem Esse Pessoal Que Fala Isso De Vez Em Quando Eu Pego Um Pastor Eu Olha Realmente Eu Arrumei Outra Mulher Mas Olha Eu Vou Te Falar Voltei Para Minha Mulher Nunca Olha Eu Acho Que Foi Uma Benção De Deus Porque Nunca Estamos Nunca Fomos Tão Bem Igual Somos Agora Um Com Outro Eu Corrijo Rapidinho Eu Falo Amigo Deus Nunca Precisa Que Você Peque Para Transformar Sua Vida Melhor Do Que Já Foi Porque A Gente Tem Essa Mania A Gente Não Aguenta Levar Desaforo Fala Desaforo Para O Patrão Perde O E E Passa Na Prova E Deus Abençoe Você Acha Um Lugar Melhor Aí Que A Gente Fala Tá Vendo Deus Precisava Que Acontecesse Aquilo Porque Eu Não Deus Nunca Precisa Que O Mal Aconteça Contigo Para Te Trazer O Bem Amém Irmão Então Não Vamos Justificar Isso Não Porque Isso É Antibíblico Isso É Antibíblico Deus Não Precisa Do Mal Para Te Fazer o bem Ele Pode Até Transformar A Maldição Em Bens Mas Ele Não Precisa Que O Mal Venha E Muitas Vezes Nós Estamos Igual Ezequias Deus Tentando Livrar Não É Nem Mais A Nossa Vida É A Nossa Descendência E A Gente Insiste E A Descendência De Ezequias É Afetada As Vezes A Gente Não Entende Que A Melhor Coisa Que Pode Acontecer Na Nossa Vida É Algumas Coisas Que A Gente Planejou Nunca Acontecer Então Pare De Murmurar Por Algumas Coisas Erradas Erradas Que Eu Digo Não Errada De Pecado De Problema De Erro Nosso Erradas Que Eu Digo Assim Não Foi Assim Que Eu Planejei Ok Mas Alegre Se Porque Deus Está No Controle Da Sua Vida Amém Deus Se Você Deixar Ele Está No Amém Outra Coisa Números 23 Versículo 15 16 Sexta Coisa Se eu não me engano Números 23 Versículo 15 16 Então Disse Balaão A Balaque Fica Aqui Junto Do Teu Holocausto E Eu Irei Ali Ao Encontro Do Senhor Versículo 16 Encontrando-se O Senhor Com Põe-lhe Na Boca A Palavra E Disse Torna Para Balaque E Assim Falarás Eu Aprendo Uma Segunda Coisa Uma Sexta Coisa Nossa Vida Vai Dar Certo Enquanto Formos Ao Encontro Do Senhor Você Pode Repetir Isso Comigo Nossa Vida Vai Dar Certo Enquanto Formos Ao Encontro Do Senhor Olha Escute Que Eu Vou Te Dizer Depois Que Balaão Viu Que Não Adiantava Todas As Vezes Que Ele Fosse Ao Senhor Deus Ia Mandar Profetizar Ben Ele Fez Diferente A Bíblia Diz Jamais Para Frente Do Texto E Balaão Não Foi ao Encontro Do Senhor Como Das Outras Vezes Mas Quando Levantou A Mão Para Amaldiçoar O Povo O Espírito Do Senhor Entrou Nele E Ele Abençoou Sabe Quando É Que A Vida Dele Deu Errado Quando Ele Parou De Ir Ao Encontro Do Senhor Por Isso Eu Insisto Tanto Com A Igreja Para Vir Ao Encontro Do Senhor Na Sua Casa Para Vir Ao Encontro Do Senhor Nas Terças Nas Quintas Nos Domingos Para Vir Encontro Do Senhor Na Sua Casa No Seu Quarto Por Que Quer Fazer A Nossa Vida Errado Para De Buscar O Senhor Para De Ir Ao Encontro Do Senhor Você Sabe Quando É Que Esse Homem Bem Intencionado Inclinou Para O mal Quando A Bíblia Diz Que Ele Parou De Ir Ao Encontro Do Senhor E Resolveu Falar O Que Ele Queria Continue Vindo Ao Encontro De Deus E A Última Coisa Números 24 Versículo 1 Vendo Balaão Que Bem Parecia Aos Olhos Do Senhor Que Abenço A Israel Não Foi Esta Vez Como Dantes Ao Encontro Dos Encantamentos Ou Da Palavra Mas Pôs O Seu Rosto Para O Deserto Escute Vendo Pois Balaão Que Bem Parecia Aos Olhos Do Senhor Que Abenço A Israel Sabe O que Balaão Queria Para Receber O Prêmio Que O Senhor Amaldiço Mas Ele Falou Assim Vendo Balaão Que Deus Queria Abençoar Ele Mudou A Estratégia E Não Foi Consultar Deus Aqui Eu Aprendo Uma Última Coisa Sabe O Grande Risco Das Pessoas Bem Intencionadas Quando A Gente Começa Discordar Do Que Deus Pensa Fala Com Seu Irmão Cuidado Para Não Discordar Do Que Deus Disse Onde É Que Deus Disse Irmão Na Bíblia Está Lá Na Bíblia O Que Deus Disse Está Lá E Sabe Qual É O Nosso Problema Quando É Que A Nossa Vida Começa A Ir Para O Buraco Quando A Discordar Da Bíblia Porque Começa A 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 Na Minha Família Uma Vez Um Parente Meu Largou O Marido Lá Traiu O Marido E Eu Tentei Ligar Liguei Para Pessoa E A Pessoa Já Pensando Que Ia Receber Uma Lição De Moral Como Muitos Outros Da Família Ligou E Eu Falei Com Cuidado Que Você Está Fazendo Porque Você Sabe Da Palavra Essa Pessoa Virou Para Mim E Falei Mas Você Não Acha Que Deus Quer Que Eu Seja Feliz Eu Falei Não Deus Quer Que Você Seja Salvo E Eu Falei Assim E O Pior Você Sabe Da Verdade Você Sabe O Que Está Lá Mas Sabe O Que Acontece Em Nome Da Nossa Felicidade Em Nome Do Que A Gente Julga Que É O Certo Em Nome Daquilo Que A Gente Julga Que É O Politicamente Correto Em Nome Daquilo Que A Gente Julga Que Deveria Ser A Gente discorda Da Palavra Igual Zimbalão A Gente Começa A Discordar Não Deus Tem Que Amaldiçoar Esse povo Aliás É Esse povo Aí Que Murmurou É Esse povo Que Não Merece O Que Deus Está Dando Amigo Não Adianta Deus Resolveu Abençoar Esse povo Você Sabe O que Acontece A gente Começa A achar Que Não É Justo Um monte De Coisa Na Bíblia Amigo Deus Não Te Chamou Para Julgar Se Um texto Está Certo Ou Está Errado Deus Te Chamou Para Obedecer A Bíblia Diz Se Obedeceres A Minha Voz Comerá Do Melhor Desta Terra Mas a Bíblia Diz Se Não Se Não Obedeceres A Vossa Terra Não Dará Fruto O Vosso Campo Será Estéreo Isso É Uma Das Coisas Que Acontece É Só O Que Eu Estou Lembrando De Cabeça Vossa Vide Não Dará Fruto Vossos Inimigos Possuirá A Vossa Terra Amigo Deus Não Te Chamou Para Concordar Com A Palavra Dele Deus Te Chamou Para Obedecer A Palavra Dele Pastor Eu Não Acho Certo Que Em Pleno Século XXI Amigo Não Tem Discussão Deus Não Abriu A Palavra Dele Para Ser Discutida E Sabe Quando É Que Balaão Começa A Dar Errado Quando Ele Começa A Discordar Do Que Deus Dizia Você Sabe Qual Que O Grande Príncipes Entrou A Ganância A Bíblia Vai Dizer Isso Judas 1 Versículo 11 Vários Outros Textos Números 31 16 Vai Dizer Eis Que Estas Por Conselho De Balaão Fizeram Prevaricar Os Filhos De Israel Contra O Senhor No Caso De Peor Pelo Que Houve Praga Na Congregação Do Senhor Porque Balaão Queria Tanto Prêmio Que Ele Deu Um Jeitinho De Destruir O Povo Olha O que A Bíblia Diz Segundo Pedro 2 15 Abandonando O reto Caminho Se Extraviaram Seguindo Pelo Caminho De Balaão Filho De Beor Que Amou O Prêmio Da Injustiça Você sabe Qual O nosso Problema É Quando A gente chama O prêmio Que Eles Matam Balaão Ou Josué Não Lembro Eles Matam Balaão Não Valeu O prêmio Ei Não Valeu A Felicidade Ei Não Valeu Ter Conseguido Amigo Nada Vai Valer A Sua Vida Nada Vai Valer A Sua Alma Nada Vai Valer A Sua Eternidade É Lázaro E o Rico A Parábola O Rico Tem a Vida Toda Com Tudo Que Queria Prêmio Nessa Vida Mas Porque Não Serviu Ao Senhor Vai Parar No Inferno Diz A Bíblia No Hades Lázaro Nessa Vida Só Miséria Mas Por Ter A Salvação Em si Teve Uma Vida Desgraçada Se você Olhar O texto Você Pode Dizer Essa Palavra Não Está Escrito Essa Palavra Mas Se você Vê A Descrição Você Diz Esse Cara Teve Uma Vida Desgraçada Mas E a Eternidade Foi No Seio De Abraão Irmão Não Ame O Que O Mundo Pode Te Dar Não Ame Os Prazeres Que O Mundo Está Te Oferecendo Ou Vai Te Oferecer Não Ame Os Privilégios E As Honras Que O Mundo Pode Te Dar Porque Você Vai Viver 70 80 90 100 110 anos 120 anos Igual Aquela japonesa Mas Depois Disso O Mundo Não Pode Te Dar Mais Nada E Quem Poderia Te Dar A Eternidade Já Não Vai Mais Dar Fale Com Se Irmão Está Tensa Essa Mensagem Mas O Senhor Está Cuidando De Você Se Coloque De Pé Escolha Certo Enquanto Você Está Vivo Escolha Certo Enquanto Há Respiração No Seu Pulmão Escolha Certo Enquanto Você Pode Escolher Porque Depois Que Se Sua Escolha Já Terá Sido Feita E Nunca Mais Poderá Ser Mudada Esse Homem Chamado Balaão Começou Muito Bem Tinha Uma Boa Intenção Mas Não Tomou Cuidado E Deu Ouvidos As Ganâncias Aos Príncipes Como Eu Disse Aos Demônios Que Vieram Fantasiados De Príncipes E Porque Ouviu As Pessoas Erradas Perdeu A sua Vida Ganhou O prêmio Mas Perdeu A vida www.petroseditora.com.br www.petroseditora.com.br Além de nossos produtos exclusivos Como o livro Saindo do Cativeiro Financeiro Do pastor Gerson Costa Filho Fox Tripo Seminário Bíblico de Finanças E diversos títulos de DVDs de mensagens Que irão edificar a sua vida Acesse www.petroseditora.com.br Petroseditora A sua livraria na internet